Deixa eu dizer uma coisa pra você que está aqui me ouvindo nesse exato momento. Deus vai falar com você através dessa mensagem. Pra viver o inexplicável de Deus, é necessário tomar certas atitudes, assim como a Tsunamita tomou. Talvez alguém pode até ter você como louco, como louca, mas só ouvir a voz de Deus e executar o que Ele manda, eu tenho a certeza, tu vai viver o milagre, vai ter coisas grandiosas acontecendo na tua vida. E eu profetizo nesta manhã algo de Deus pra tua vida que vai acontecer por esses dias. Você vai agradecer porque o céu está trabalhando para garantir a sua vitória. Deus vai fazer você, meu filho, brilhar. Deus não te chamou pra ser um fracassado e nenhuma fracassada. Prepare-se porque eu vejo a mesa forrada no deserto, ô glória. E tu vai comemorar, porque o céu está trabalhando para garantir isso. É promessa e foi Deus que fez na tua vida. Tome posse da vitória porque ela é tua em nome de Jesus. E tu entendeu, tu é inteligente. Tome posse da vitória porque ela é tua em nome de Jesus. Tome posse da vitória porque ela é tua em nome de Jesus.